Fala torcedor, fala torcedora, chegando aqui no canal repórter Bruno Flores pra gente falar de Grêmio e uma informação do mercado de transferências, o centroavante que o Grêmio abriu negociações para tentar repor no seu elenco, um atleta que já passou nas categorias de base do Grêmio e que hoje joga no Japão. A gente já vai falar detalhadamente sobre tudo isso, mas antes, roda a vinheta! Vamos lá, gente! Vamos falar de Grêmio porque tem uma informação importante que foi trazida pelos colegas do Globosport.com, do Eduardo Moura, repórter do GE, que é a seguinte, o Grêmio abriu negociações para contratar o Everaldo, centroavante de 29 anos, que esteve na Chapecoense na última temporada e que agora está jogando no Japão, no Caxima Antlers. Eu já quero falar detalhadamente sobre isso, mas já vai deixando o like aqui, fortalecendo o canal repórter Bruno Flores, se inscreva, ative o sininho com as notificações, porque todos os dias tem as informações do Grêmio, as informações do Inter, a qualquer momento a gente pode voltar com uma informação de última hora, então, pra você não perder nada, pra ficar sabendo de todas as informações, tem que se inscrever no canal e tem que ativar o sininho, porque aí você recebe um aviso aí no seu celular, clicando nesse aviso, tocando nele também, você cai direto no vídeo e fica sabendo de todas as informações da dupla. Bom, o Everaldo, então, segundo o Eduardo Moura, meu colega do Globosport.com, foi procurado pela direção do Grêmio, com o aval do técnico Renato Portaluppi. Isso porque, é claro, já tinha sido dito publicamente pelo Renato e pelos dirigentes do Grêmio, o Tricolor tá no mercado, tá analisando nomes pra trazer pro setor de ataque. Também tá em busca de um lateral esquerdo. Mas aqui eu quero falar do setor do ataque, porque o nome do Everaldo foi avalizado pelo técnico Renato Portaluppi, e a partir daí, pelas informações do Eduardo Moura, o Grêmio abriu essa negociação com o Everaldo. Buscou as informações com o staff dele, chegou a fazer uma primeira conversa sobre valores, mas o negócio acabou não avançando muito. Hoje, o Everaldo é um dos destaques do campeonato japonês, ele tá jogando no Kashima Antlers, e por lá ele já tem seis gols, é vice-artilheiro do campeonato japonês. Então, ele tá indo bem na equipe do Kashima Antlers, e ele já tem um retrospecto aí na equipe do Grêmio, ele já passou pelas categorias de base, ele é gaúcho, de garibaldi, tá com 29 anos, e teve passagem, como eu disse, pela categoria de base do Grêmio. No último ano, ele jogou o Brasileirão pela Chapecoense, e apesar de ele ter sido rebaixado com a equipe da Chape, o desempenho coletivo não avaliou muito o que foi a temporada individual do Everaldo. Tanto é que o técnico Renato gostou da indicação do departamento de análise da equipe do Grêmio, do CDD, e acabou avalizando essa possibilidade de contratação. Eu lembro aqui também, que no ano passado, o Everaldo fez um golaço na arena, em Grêmio Chapecoense, em que ele dribla o Jeromel e o Kahneman, deixou os zagueiros do Grêmio no chão, e fez um gol quase sem ângulo. O que não é uma coisa muito fácil, né? Driblar Jeromel e Kahneman, e ainda fazer um golaço. Mas ele acabou fazendo, então ele teve uma boa atuação contra o Grêmio também, no ano de 2019. Tá jogando no Japão, tá com seis gols, vice-artilheiro, mas, por enquanto, as primeiras conversas emperraram o negócio. Pode ser que o Grêmio volte a falar com o atleta, sim. É uma possibilidade, especialmente pelo custo do jogador, que não é muito elevado, e que pode fazer com que ele, que é um centroavante mais técnico, por exemplo, do que, sei lá, o Jael, que teve aí no ano passado, que tá jogando no Japão também. E o Everaldo, nesse patamar, por exemplo, tá num clube melhor que o do Jael, tá com melhor desempenho, e é mais técnico, por exemplo, pra fazer uma comparação rápida aqui, em termos de posição desses jogadores que fazem a mesma função. Mas, por enquanto, esse negócio não avançou ainda, mas não se descarta que o Grêmio volte a procurar o Everaldo, que tem 29 anos, tá jogando lá no Caxima Antlers, e no ano passado esteve jogando na Chapecoense, no Brasileirão. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, todos os dias tem vídeo de Grêmio e de Inter, e pra você não ficar por fora de nada, tem que estar inscrito no canal, e tem que ativar o sininho. Deixa o like também aí, pra fortalecer, deixa um comentário também, compartilha esse vídeo, faz essa informação circular. Se você gostou desse vídeo, então, faça tudo isso, porque a qualquer momento a gente volta com mais informações aqui no canal. Valeu!